Música A propaganda faz parte do universo, da relação entre os consumidores desde antes de Cristo. Então eu acho que a questão é sempre evoluindo. Eu acho que a propaganda está evoluindo para um novo caminho, onde a presença do consumidor é muito mais forte, muito mais importante, muito mais relevante. E isso vai melhorar a propaganda, vai melhorar as marcas e vai melhorar os produtos. Então essa é a grande vantagem. Música Eu acho que a chave do êxito é você saber contar uma história direito, ser verdadeiro e transparente. Eu acho que a chave do êxito. Não tem espaço para mentira, não tem espaço para você falar de você mesmo. Sabe aquela piada que o cara fala assim, olha eu fiquei durante duas horas falando sobre mim, cansei. Você pode falar sobre mim agora? Não cabe mais agora. Então eu acho que as marcas que falem sobre a história das pessoas, do consumidor, se preocupem e tragam a verdade, vão ter muito êxito. Eu acho que a publicidade tem muito caminho, mas eu acho que eles querem, eles querem publicidade, eles querem fazer uma coisa. Eles não podem perder a essência. Se ele entrar em um agente de propaganda e quiserem pensar como um agente de propaganda, aí ele não tem espaço nenhum. O que a agência procura é oxigenação, a agência que traga forças novas. Então ele não pode perder de onde ele veio. Se ele usa short, continua usando short. Se ele pensa esquisito, continua pensando esquisito. Porque eu acho que é isso que trouxe ele até um agente de propaganda. E não é porque está lá que ele tem que mudar e se moldar a olhar o Mad Men e só usar terno agora com o Galvada da Preta. Isso não casa, isso não combina. Então eu acho que ele tem que ser mais original, como a propaganda em mídia sociais que a gente está pedindo. Ser original, ser verdadeiro. Eu queria ver uma palestra de um cara com um... Eu vou chutar, uma maluquice assim, com um... Não vou colocar o nome. Se fosse nome, eu colocaria um Jay-Z. Um cara que conseguiu fazer a música, entender a revolução que aconteceu através da tecnologia, das mídia sociais em relação à música. E conseguir fazer o que ele está fazendo hoje, abrindo muito mais esse leque da música, entendendo como um consumidor, como as mídia sociais fazem. Eu acho que quem escutou, comprou esse último CD, é fofo falar maior, esse último álbum da Beyoncé, vai entender o que eu estou falando. Ele conseguiu fazer com que cada faixa seja tão importante, porque tem um clipe para cada faixa. Isso é uma coisa inédita, isso é uma coisa super legal, é super criativa, porque você comprava um álbum para uma música só. Depois você compra para você assistir as 14 vídeos que tem ali dentro, para escutar todas as músicas. Isso é muito bacana, isso é entendimento de mídia social como ninguém. Então ele conseguiu revolucionar a questão da música. Agora tem vários, o Willian, por exemplo, é um cara assim também. Eu estou falando em um âmbito internacional. Acho que é bom a gente pensar alto, né? Quem sabe um cara desse topa, vamos falar. Eu estou falando em um cara desse topa, vamos falar em um cara, vamos falar em um cara, vamos falar em um cara.